Então pelo segundo posto, carro por fora, Great Place, ganhou terreno, passou para segundo, lá por dentro ganhou terreno, fly-by-wire, vai lutando e vai passando para segundo, cruza uma faixa final. Primeiro posto pertencendo ao Rosemel, segunda colocação lá por dentro, fly-by-wire, depois Great Place, Kindle, Gentleman e as demais. Vamos aguardar o placar.